E tá aí, manos, conseguimos um Tiranitar extremamente cheiroso, vamos até lá Passeado, antes de começar o vídeo, pelo amor de Deus, véi Entra no Discord dos caras, que se o link mudar, vocês não vão ficar Ai, Panda, o jogo desligou! O que aconteceu com o jogo, Panda? Sumiu! Cara, tá tudo no Discord deles, então acessem o Discord deles, que tá na descrição Que se mudar o link, vai tá lá, véi, vai tá lá, tá? Aí vocês não precisam nem de falar, ai, Panda, caiu, onde é que eu vou? Não precisa disso, tá? Fala, manos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem E, rapaziada, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um videozinho de como conseguir o Tiranitar, né? O Tiranitar, né? Que é basicamente um Pokémon que é o equivalente ao Dragonite da segunda geração Eu acho que é basicamente isso Mas ele é um Pokémon que é do tipo Dark E ele é um Pokémon muito, mas muito forte mesmo, tá? E, além dele ter vários status muito bons O Tiranitar é um Pokémon com um ataque muito alto E, além do que mais, né? Ele tem uma versão mega dele que aumenta mais ainda o ataque dele Ele fica um Pokémon mais forte ainda, né, mano? Então, ele é um Pokémon excelente Eu tô até aqui no spot do Riolo, por enquanto, né, manos? Mas, provavelmente, o vídeo do Larvitar vai sair logo, logo Já é? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês Primeira coisa que vocês precisam de fazer É pegar o Pokémon que tem em Fly de vocês Ou, então, ir até Kragonos Peak Cliffs, aliás, né? Eu sempre falo Peak, mas eu sempre falo errado, mano É Kragonos Cliff, mas eu espero que vocês estejam Vocês tenham entendido, tá? Então, manos Com vocês aqui, inclusive, ó Feliz Páscoa pra galera Eu tô gravando isso no domingo Então, feliz Páscoa pra geral Daqui a pouco eu vou mandar salve pra rapaziada Mas, agora que começa a parte difícil, manos Vai ser nessa caverna aqui Que vocês vão ter que roçar Pokémon selvagem Até aparecer, tá? Vocês vão ter que roçar aqui Igual o desgraçado Até aparecer o... Finalmente O Larvitar, ok? Esse aqui é o spot dele Então, assim que eu conseguir Achar algum Larvitar Alguma coisa assim Eu volto aqui pra falar Mais uma vez com vocês Deixa eu só mandar um salve pra galera Pros brasileiros que estão aqui, ó Salve pro AclipiusDev Salve pro Antônio Fergit Salve pro Andrade202 Salve pro Dododoidinho1 Salve pro... Gabriel22RRGame GabrielRibeiro123451 Salve pro SongaBR1 E eu acho que é isso, mano JoãoVitor10100 Gustavo Arrow Eu acho que é isso, mano Eu acho que é isso MegazordBR JoãoVitor10100 Acho que eu já mandei até salve pra ele Enfim, rapaziada É nóis E vamos achar esse Larvitar Bom, manos Consegui encontrar um Larvitar aqui Sem querer demais Mas, na verdade, eu tava upando aqui O Riolo do vídeo do Riolo aqui, né Tava dando uma moral pra ele E eu acabei encontrando o Larvitar, manos Então, é basicamente vocês ficarem andando na caverna aqui Inclusive nessa caverna Que eu já devo ter falado pra vocês algumas vezes Que é a caverna importante Principalmente pra quem tá em certo nível E ainda não chegou em... Em Enthian, né Vou até colocar a música, mano Tava até jogando sem música Mas, é uma caverna Que é importante pra você upar os seus pokémons, né, mano Principalmente se você ainda não chegou em Enthian City Ou se você está em Enthian City, né Porque depois Aí já tem um lugar melhorzinho pra vocês uparem Beleza? Então, vou tentar jogar uma Great Ball aqui no Larvitar Não tenho certeza se ele vai ficar Até porque ele tá no nível 24 Talvez ele seja um pouco mais chatinho Talvez eu tente enfraquecer ele De alguma forma Talvez com o próprio Riolo, mano Um ataque normal Talvez caiba bem em cima do Larvitar Eu espero que ele não acorde agora Beleza, não acordou Perfeito Vou tentar usar um ataque normal Pra não bater muito doído nele Vamos tentar usar um Quick Attack Infelizmente eu tô sem False Swipe Como eu falei pra vocês Ele acordou, ele vai matar o... Beleza, beleza Não matou, não matou Tá, ele tancou Putz Mas se eu usar um ataque Nossa, é Vou ter que ir de Quick Attack mesmo Até o Riolo cair O problema é que se o Riolo cair A felicidade dele provavelmente vai cair Boa, Riolo Riolo tancou Ok, ok Vamos voltar Com o Venusaur E assim que a gente conseguir voltar Com o Venusaur A gente bota ele pra dormir E taca Great Ball Até finalmente a gente conseguir capturar ele Beleza, rapaziada Vamos lá Sleepwater Day Nice Conseguimos fazer ele dormir Mais uma vez Vou pegar aqui na minha bag Uma Great Ballzinha Pra gente tentar capturar ele Espero que fique Porque a gente não tem muitas Great Balls A vida dele ainda tá verde Mas talvez por ter enfraquecido um pouco mais Talvez ele fique, manos Excelente Nice, rapaziada Conseguimos capturar o Larvitar Então, manos Vamos ver até como que tá esse Larvitar Vamos dar uma olhadinha nele ali, né Estamos conseguindo a experiênciazinha de geral Vamos ver se a gente volta aqui, manos Pra gente poder ver como que veio esse Larvitar E lembrando aí, rapaziada Que mais pra frente ele vai virar o Pupitar E finalmente o Larvitar vira um Pokémon brabíssimo Que é o Tiranitar, né Pra galera que tiver afim aí De ter um Tiranitar Né Tem que capturar o Larvitar ali mesmo Ok Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa box Ah, tá aqui, manos Tá aqui, tá aqui, tá aqui Achei Vamos clicar em Summary aqui Ele tá com uma nature que favorece o ataque E eu acho que isso é bom pra Larvitar, tá 21, ok Tá mais ou menos Tá mais ou menos Tá mais ou menos Não tá a melhor coisa possível pra Larvitar Não, tá Mas ele tá mais ou menos E afinal de contas é um Larvitar, cara Larvitar é um Pokémon extremamente forte Extremamente útil Rapaziada, treinou um Larvitar pra caramba Inclusive ele já é um Pupitar E ele tá no nível 54 Falta mais uma batalhinha ali Contra o cara das Evolutions Pra gente finalmente conseguir É... Um... Um... O esquema, né O Tiranitar em si Ah... Eu queria mandar um salve pra uma galera Que tá aqui no chat Que eu tô, mano Ó, se liga Salve pro... Ah... Slieff... J... 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 F... ArcDark BR Ah... Victor Batu Bernardo Savaris 123 Walter008 GeoJSDK AclipiusDev IgorPlayGamesBR2 Ah... Deixa eu ver... Ah... Ah... Deixa eu ver... AccessibleUva Eu acho que é assim que se fala o nome dessa pessoa Ah... Victor Batu Eu acho que eu já mandei salve Ah... Eu acho que é isso, manos Eu acho que é isso Salve pra todos vocês Tem o Lucas78206 Salve pra todos vocês Beleza? Então, manos Vamos fazer aqui A última vez O... O... Essa batalha aqui Pra gente finalmente conseguir o Tiranitar Lembrando aqui Mais uma vez Que o Tiranitar é um Pokémon Sensacional Maravilhoso Que é excelente Pra quem tá precisando de um Pokémon de pedra Ou um Pokémon Dark, tá? Ele... Ele funciona Nos dois Eu tô com os meus PP aqui do meu Gengar Já falhando Já, né, mano? E eu tô terminando de... De... De fazer essa evolução aqui no dia seguinte, né? Os vídeos que vocês viram aí Da gente pegando o Larvitar e upando ele Foi no dia passado Mas tá um... Um tanto quanto rápido Tanto que a gente conseguiu, é... Evoluir tanto O meu... O meu... O Riolo pra Lucario Quanto pro próprio... É... Pro próprio... Larvitar Pra Pupitar E agora Pra Tiranitar, beleza? Os dois Eles... Eles... É... O... O... Na verdade O Larvitar Ele evolui No nível 30 Pra Pupitar, né? Eu vou até mostrar aqui pra vocês Uma imagenzinha Do Pupitar Se pá Ahn... E se eu lembrar, né? Se eu lembrar na hora de editar Mas... É... Agora ele vai finalmente Virar um Tiranitar Um Pokémon Extremamente Forte Ok? Ele é um... Eu acho que eu já devo até Ter falado isso Mas é o equivalente ao Dragonite Entre aspas Assim Da segunda geração Se não me engano É da segunda geração, mano E ele tá E ele tá Aí, mano Se transformando Em um belo De um Tiranitar Lembrando que o Tiranitar Também tem Mega Forte pra caramba Meu amigo É muito forte Esse Pokémon E tá E tá E tá aí, mano Conseguimos Até mesmo Até mesmo No modo história Né, mano? A gente consegue Seguir o modo história Suave Com esse Pokémon Aqui Os moves dele Não tem nada Excelente Tem um Earthquake Aqui interessante Um Rock Slide Ali Mas, enfim Manos Basicamente Esse é o vídeo Do Tiranitar Manos Agora vocês sabem Que um Larvitar Onde que se pega o Larvitar Que ele evolui pra Pupitar Que ele evolui pra Tiranitar Que é um Pokémon muito forte Que tal vocês deixarem o like Pra dar uma moral Aí pro canal O que vocês acham, mano? Então é isso, velho Valeu, aí Muito obrigado Ao apoio de vocês Não se esqueçam De deixar o curtir E deixar um comentário Sobre o que vocês acharam Enfim, mano É nóis Valeu e falou Transcrição e Legendas por Quintal